Mas nesse momento eu vou chamar o autorredentorista, o Padre Camilo, porque ele vai partilhar conosco um minuto com Maria. No livro Glória de Maria, que Santo Afonso escreveu para honrar Nossa Senhora, ele que é o fundador dos missionários redentoristas, nós encontramos esta bonita expressão que deve renovar o nosso coração de devotos, a confiança. Maria é nossa intercessora junto ao Pai. Maria é intercessora porque revestida de fé, carregando o Cristo em seu coração, Maria sempre foi um olhar atento às necessidades dos seus filhos e filhas. Constatamos isso lá nas bodas de Caná, quando ela percebe que o vinho estava faltando e recorre a Jesus para que realize o milagre do amor, para que não falte alegria e esperança na vida daquele casal. Assim também Maria faz conosco. Como mãe, ela sempre está olhando aquilo que anda faltando na nossa vida. Maria intercede junto ao Pai, não para que Ele realize os nossos caprichos, as nossas vontades. Não essa é sua missão de mãe. Maria é intercessora para que Deus nos conceda aquilo que, como Pai, Ele quer nos oferecer e aquilo que realmente necessitamos para viver bem, felizes e em paz. Por isso, deve sempre renovar em nosso coração esta confiança. Quando recorremos a Maria, diante de todas as nossas dificuldades, ela sempre vai pedir a Deus como mãe intercessora. Maria intercede no céu porque aqui na terra ela sempre foi mãe servidora. Ela sempre ofereceu suas mãos para ajudar. Ela sempre foi presença da caridade e da compaixão de Deus junto à vida de todos. E hoje no céu, junto ao seu Filho, Maria continua intercedendo ao Pai por todos nós. Renove então em seu coração esta confiança de que você pode, em todos os momentos, contar com a intercessão de Nossa Senhora. Mas tenha sempre presente, Maria não é a mãe que vai realizar todas as suas vontades ou às vezes até mesmo os caprichos do seu coração. Ela é alguém que sempre vai conceder a você aquilo que você necessita para que a vontade de Deus plenamente possa ser realizada em sua vida como foi realizada em seu coração. Confie então na intercessão de Nossa Senhora. Em nenhum momento deixe que as dificuldades lhe roubem a esperança. Maria intercessora junto do Pai. Aquela que acolheu com tanto amor o pedido que Deus a fez, ela também pede a Deus por todos nós diante daquilo que necessitamos na caminhada da vida. Olhamos então para Maria, mãe intercessora, e que ela traga do coração de Deus graças e bênçãos para a nossa vida. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito obrigado, querido Padre Camilo, pelo seu recado mariano. Toca sempre profundamente no nosso coração. Queria agradecer também ao querido Padre Cleiton Santana, ele que partilhou conosco esse gosto de ser redentorista.